Seus caralho. Nós vamos andar as calças. Foda-se, opa, boi é fatela, não estás bem a ver. Umas calças de fato. Olha, eu acho que vou te oferecer aqui um jogo, o The Forest. Não sei porquê, tu queres jogar isto com alguém? Ah, eu falei com o Alexi sobre isso. E então? E ele disse, ah, só consigo jogar com vocês quando a minha... Quando uma coisa estiver melhor. O meu PC. Sim, ele vai meter o... Ah, foda-se, pá. Já vou tirar o som disto. Ele vai meter o PC no hospital. Quando o PC estiver melhor. Vê lá, o gajo tirou a gráfica. Foda-se. Ah, então eu percebo isto tudo. Está certo. Hum, buga, 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 buga. Bunda negra. Foda-se, porquê que eu não consigo vender esta merda desta... Destes chapéus e deste... Foda-se, que tem nojento. O que é que é nojento? Epá, olha a boeda fixe este capacete. Aí, curtia comprar, meu. Aí, curtia que me calhasse este capacete. Olha, as tantas custa 19 centos. Este capacete. Como é que eu vejo? Tens de ir ao mercado da Comunidade. Aí, deixa ver. Aí, vou mesmo ver. Boeda fixe. É o gorila. Gorila? Mastra de pintura de guerra de gorila padrão. Ai, caralho. Tenho que mexer nos dedos. Porquê que está aqui a morder-me? O que será? Foda-se. Tinha uma pessoa debaixo da secretária. Ya, a morder as unhas dos pés. Só estou aqui a morder. Ya. O chão. Os olhos. Ya, a morder com os olhos. Os olhos dele têm uma personalidade. E uma mentalidade própria. O que é triste. Vamos todos morrer. Vamos todos morrer. Comi a tua mãe. Oh oh. Comi a tua mãe. Ok. Comi a tua mãe. Ok. Ok. Pode ser. Ah, pode ser. Ah, se afoda. Acaba aquilo. Porquê não? Como é que eu vais? Espera. Mercado. Eu também fui estúpido. Entrei mesmo no... Não faz mal. Espera. Mas é o mercado da Steam mesmo. Eu sei, sim. Ok. Eu sou burro mas não sou tanto. Ah, tipo... Tens os três dias, não é? Sim. Também é verdade. Como é que eu vou ao mercado? Nem eu sei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é? Deixa eu ver. Ah, não. Onde é que tá? Shift tab... Vê se encontras. Gorilla, não sei o quê. É pá, eu tenho 67 cêntimos. Se fosse assim, tão barato, eu comprava. Mercado. Está na comunidade. Comunidade. Como é que eu procuro itens? Ah, tudo é só assim. Ah, ok. Ok, espera. Eu vou meter aqui... H1Z1 Kill of the King. Como é que se chama? Agora tem que ver. Gorilla. Máscara de pintura. Máscara de pintura. Skin. Ah, mas em português está f***. Ah, pois. Então... Espera. Ah, é pá. Mas não dá para... Só existe caixas a vender. Só? Só. F***. F***. Yeah, só existe caixas a vender. Que merda. Mas que merda? Yeah, pode esperar aí, mano. Então, mas havia mais merdas. Havia... Espera. Just Survive. Olha, mas... Podemos comprar estas caixas a 3 cêntimos. F***. Que distante. Não é? Yeah, e a chave, que é uma merda. Ah, pois. F***. F***. Que merda está caro, mano. Ia falar em mercado. Deixa-me ver o meu inventário para vender merdas. Não sei o que é que tem. Tem merdas de one turn? Dá pá, vou vender isto, caralho. Ok, colocar à venda, f***-se. Há sempre um parul que... Que compra. Que compra estas merdas. F***. Quem é que compra? Quem é que vende uma caixa a 8 euros e tal, meu? Não. Ei, não é f***-se. Só há coisas. Hum, dando a merda. F***. Não se sente-me por cada t-shirt, oh caralho, foda-se. Hmm, foda-se. Talvez o Octavio compre aqui isto. Ah rapaz! Ah, foda-se. Eu acho que também tem aqui caixas, não é por nada dentro do jogo. Como é que eu vejo se tem caixas ou não? Vaz ao teu inventório. Caralho, foda-se. Não sei, acho que não. Ah, tenho, tenho. O que é que achas? Acho que eu devo vender esta merda. Como é que se ganha as chaves para isto? Só comprando, não é? Sim. Vou vender esta. A partir de um euro e três, é bom? Sim. Três cêntimos, acho que não se pode vender. Oito cêntimos, três cêntimos e quatro cêntimos. Tipo, as chaves nós temos que comprar, não é? Ou não? Foda-se, estou aqui a tentar vender as merdas e tenho de ir ao e-mail confirmar qualquer merda. Foda-se. Quaseiro. Estive a perder tempo para nada. Eu já me estou a cagar para isso. Vou já fechar disto. Yeah. Vá, bora. Avança com essa merda. Bora, mas é chegar. Fives? Fives! Iva-se matá-los. E roubar as merdas do eles. Como fizeram connosco. Yeah. Foda-se. Só para ficar em que as chaves eu corro. Foda-se. Dias cond... Ele podia conduzir com as chaves numa bolsa. Mas ele é burro. Foda-se. Vá, queria-te mandar foto como é que é a secretária. Era para veres. Só se mandares no WhatsApp. Vá, mas... Ou no Face, para ai, não sei. Não tenho Net agora aqui em cima. Mas depois mostro. É bem simples. Tipo, é bem simples. Mas, por exemplo. O PC não fica no chão, estás a ver? Tem assim umas partoleiras e estás de lado. Já, dá para... Para fazer de coxo. O que é isto? Poco chouriço. Gostoso. Ai, gostoso. Tortuga, o que é que se possa acontecer aqui? O que queres comer? Pronto, eu dou-te a comer. Temos aqui um gajo, será que ele é Tuga? Oi, ex-português, ex-tuga. Vá para a puta, que peri, pá. Porque ele chama-se Hélio. Hélio? Pode ser... Pode ser doméstico. Pode ser filha da puta, pode ser um albínio filha da puta. Um albínio. Uma mistura de indianos com filha da puta. Deixa eu ver, quem é o Hélio? Hélio? Hélio 80 TV. Ele está gravando para o Twitch, tem cuidado. Ele vai falar mal de ti. Quero que ele se foda. Espera aí, até vou falar para ele. Ei, Hélio. Hélio, f*** você, cara. Falou na França. A França é uma merda. F*** da puta, f*** da puta, f*** da puta. F*** da puta, f*** da puta. F*** da puta, f*** da puta. F*** da puta. Um albínio. Eu lamo você, cara. Eu lamo você. Eu lamo o teu c***. É o que dá uma pessoa esfomeada estar aqui a jogar, com pequenos. Cheira a leite, sou o Michael Jackson. E eu sou o Michael Jackson dos jogos. Três placas. F*** você, mano. Epá, eu sou... Ora, vou para a cena vermelha, vou para a cena vermelha. Epá, e não vejo nada, eu dou a cranta cheia de leite. Tá bem, vou para a cena vermelha. Tá bem, espere. Onde que eu tô falando? Ei, Helio, f*** você, mano. F*** você. F*** você. Eu amo-te, Helio. Sim. Não é o Helio que tá falando, é o Ar... Arcadian. Não, não, agora foi o Helio. Tá grande, tá grande. F***. E tu no caralho mais velho, vem, f***. Sério? Não vi só onde é que ias cair? Ai, 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 ai. Puxa, olha lá que tem aqui alguma coisa. Olha aqui tem uma mochila. Olha, apanhar uma revolver. Que se f***. Não tem mais nada aqui, cara. Tu estás... Eu nem consigo ver a minha equipa. Peraí. Tu és qual o roxo, né? Olha, tu a ver um gás no ar, paraquedas, dai as tuas saldo, dai as tuas saldo, dai as tuas saldo. Mas que o leve, que a filha da putu que o gás deve ter. O vermelho, não é? É o laranja? Sim. Sim, acho que sim, mano. É o laranja. Eu estou indo para a cidade. Não esqueci onde é que tu estás. Estás na onde? Eu estou no G4. Estou no F4. F4. Epá, mas... Estás mais para baixo de mim. Estás a sul. Olha, eu vou para o ranchicato taquito. Um bro é para lá, mas pronto. O que é isso? A área segura. Epá, para o outro lado. Já estou indo para lá. Oi, oi! Tem um gás de um carro. Não é por nada, mas o gás não continua lá, acho eu. Ei, mano. Sim, sim, sim. Obrigado, mano. Eu te amo, mano. Eu te amo muito. O que foi? Arcadian. Foi... Foi o Arcadian mesmo que me apanhou. Arcadian. Arcadian. Cafa Pires. I'm in love with you. Como é que se diz vai buscar o Cafa Pires? Go get Cafa Pires. Go get? Sim, go get Cafa Pires. Go get Cafa Pires, mano. Yes. Come and get me. I have my legs wide open. Nossa, é que tenho as parnes abertas. É fácil. I am black and I am going to die. Vou eu te buscar. Olha, tu no F4. O filho da puta matou-me, mano. Foda-se quem? O Arcadian. E já vou lhe encontrar. A minha missão agora é matá-lo. Mete na minha câmera. E tenta ver onde ele anda. Como é que eu meto para a tua câmera? Não sei. 3, 3... Foda-se. É o que dá. A gente passa a mandar vir com eles. Eles matam-nos, pá. Assim não pode ser. A culpa é tua. Yeah. Olha. Foda-se. Ah não. Troquei. Aqui é Fapires. Como é que trocas? Ele está lá onde eu estava. No F4. Está lá naquelas bombas de gasolina. Espera. Ali. Ali. Será que é ela? Sim. Olha. Ele está ali. Está ali. Estou-lhe a ver. Ele está com um carro, aquele filho da puta. Não. Aquele é o amarelo. É o verde. Ah pois é. É o verde. O verde. Ah a tua verde também tem ali um carro, mano. Come and get me. I'm here. In the... In the colinas. Foda-se. Espera que eu vou lhe matar. Yeah. Diz a ele. Diz a ele para esperar. Espera por mim, por favor. Ah. Estou morto. Ah. F***-se. F***-se. Oh yeah. Você chegou a b****, mano. Vê se não está em ninguém, caralho. Tem um carro. Ah é o verde. É o verde. Calma, calma. Eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar. Ele está vendo o carro, caralho. Olha o amarelo. O amarelo está aí também. F***-se. Eu quero roubar as balas. Está a f*** esta merda, mano. Tu não tens mala, caralho. Pois não. O gos também não tinha. Como é que ele tinha estas balas todas? Carrega. Espera. Carrega. Não vou lhe matar. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Go go go. Uhuuuhuu. Uhuuu. Uhuuu. É. Já vai jogar seu filho da p***. Já vai jogar seu filho da p***. Quando a gente parar. Vou dar um tiro no meio dos cornos. Foi o Verde que matou, não foi? Foi o Arcadian. Ok. Continua. Oh yes! Continua. Oui, oui, madame. Estás-me a ver em primeira pessoa? Estás-me a ver em primeira pessoa? Não, não. Epa. Que fápio. Oui, oui, oui. Eu estou aqui em primeira pessoa, não sei se ele mato. Eu acho que vou lhe matar, caralho. Dá para matá-lo aí dentro. Eu acho que sim. É que eu tenho uma arma apontada na cabeça dele. Aqui em primeira pessoa. Carrega no Toya, vê se consegues carregar no Toya. Para fazeres em primeira pessoa. Não dá, não dá. Deve dar, caralho. Deve dar, não sei como é que mudei de... Ah, é aqui no espaço. Foda, espera aí. Não mate o gajo enquanto eu não mudar na tua câmera. Ok. Ok. Eu tenho que carregar em todos os botões para ver. Ah, espera, agora mudei para o Arcadian. Ah não, que é fapiche. Vai ter aqui, né? O local da morte. O local da morte. O local da morte. Os caras não sabem como dizer, foda-se. Eu não vesti aqui, do teu lado, do esquerdo. Ei, foda-se, o que é? Não sei lá. Vai, pessoal. Tá vivo? Foda-se, cara. 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 No B.O.R.M.O.D.A.R. No B.O.R.M.O.D.A.R. Ah bom mas é embora, foda-se só no bolhão de merda Yeah, foda-se somos mais nubes que eles Ah mas o G.O.R.M.O.D.A.R.M.O.D.A.R.M.O.D.A.R. Ah mas o G.O.R.M.O.D.A.R.M.O.D.A.R. Porque eu peguei o carro, estás a ver? Se ele não queria coisa e dizia olha sai ou assim né? Tos? Quando tiveres... Ah então... Ficares para trás Convidar para o grupo Fazer tipo Eduard Estava a me mandar uma mensagem Para... Por causa do iMac que eu tenho à venda Por acaso era fixe, me comprou sem o iMac Sem peças? É mas está lá mesmo na descrição que o A Motherboard está foda e não tem o disco interno Portanto... E não estou para enganar ninguém Quanto é que estás a vender? 400 euros Epá fogo, aquele é um ecrã Às vezes as pessoas partem um ecrã E só querem um ecrã E olha que leva o ecrã Leva também já o teclado de bluetooth e o hot bluetooth com ele Não queres vender o teu teclado de bluetooth? Ah não, mas aquilo é conexão ao coisa né? É assim, dá para conectar bluetooth no teu computador É um bluetooth como os outros Portanto... Mas é assim, queria ver se eu vendia o computador primeiro Para tu chegar a... Para ver se eu vendo pelo menos com o teclado e o hot É Caso se alguém quiser só o computador E deixa só o teclado e o hot Então eu... Eu mando para... 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 Olha, olha, um bom gato deixou de funcionar Ai já está Codos Hey bro Hey man What's up? Where are you from? What? Where are you from? Portugal Oh ok Hey Pound, skin your pants please No... Nooo... O gajo está a perguntar se aceita trocas Ele diz que tem um PC fixo com i3 Com 8GB de RAM Gráfico é GT630 E um disco de 2TB Qual é a gráfica antes? GT630 Que tipo de ideia da pedra? Caralho, tá maluco Tá maluco A senhora roubei um Jeep Acabei de roubar um Jeep man What? What the fuck man? Ah, stupid Your pants Oh, did you steal his pants? Stupid Foda-se Foda-se Estamos a jogar com um cão de tubo de rádio Oh caralho Lava-se da páscoa presente às manhãs Rádio especial Oh caralho Lá na... Na terra dele Ué, não vejo nada outra vez Foda-se Pera, tu és qual? És o azul Tu és o... Eu estou a ir atrás de ti Eu estou atrás de ti Ah, estou bem Estou caindo mesmo aqui em baixo Aonde? Estou indo mesmo para baixo Mesmo para baixo Estás-me a seguir Eu estou mesmo... Epá, mas está vindo gás aqui para baixo O que é isto? O que é isto? Tem alguma coisa aqui ai? Epá, eu vou-me foda Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei onde é que tu estás Tá, tem coisas aqui, tá Vou ver se eu mato aquele filha da puta O que é que eu tô aqui perto? Cuidado! Tens um gajinho perto de ti Ué, está a matar ou em pessoa minha? Não Matou foi o verde Sim, eu vou ser o mato daqui Filha da puta, filha da puta, filha da puta do caralho Foda-se, já estou aqui e morrer caralho Filha da puta Cuidado, cuidado, cuidado Ah caralho Como é que ele te matou? Como é que ele te matou? Ah não Nicole Já está, espera aí Está de lado esquerro, lado esquerro Dois Amikaze mesmo Tem mesmo com amikaze Ei man, minha mãe é um Nubi Nubi, Nubi, Nubi Nubi, Nubi, Nubi O que? Oh, este grupo até é fixe Porquê? O gajo falava com a gente, na boa Não é que se foda, vamos embora Não é que se foda Ei man, good luck man Como é que ele disse? Tinha uma bola de pelo na garganta ao cara Estava a regurgitar Regurgitar Contigo és isso Já estou Já estou Prontos Eu perguntei se o gajo tinha um SSD Se ele quisesse trocar E lá Não tenho Não tenho Não tenho então Eu já comprei uma torre Não estou interessado Olha o Linus Linus HR Horários do Funchell Que é os autocarros aqui Olá 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 Eu estava pensando em guitarra Good man, eu te amo Eu te amo Eu te amo Quantos anos? Eu estou 22 22? Ah, isso é uma boa idade Para penetrar Eu sou um violador, sexophile, pedofile, rapista Eu sou Michael Jackson Eu sou um macho, macho dude Eu sou 26, com milho na face Não é milho, é perma Sperm, milho, é tudo o mesmo Eu sou um macho, macho, macho 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 Mas, enfim, vamos ver Ok, ok Fala de conhecer você Eu sou um macho, macho, macho Eu sou um macho, macho Eu sou um macho, bummo Eu sou um macho Eu sou um macho Discord? Eu não tenho Discord O que? O que ele tá dizendo? Ele vai dizer que não tem Discord O outro não tá dizendo que não tem Discord O outro diz que tá lá no Discord à espera dele Cá assim já ganhaste Sim F***s sake dude Eu quero f***s sake Eu quero f***s sake Eu quero f***s sake E aquele? Como é que era aquele? F***s sake Eu estou tão difícil agora Olha, mas outro a cantar Estou a ver que isto vamos morrer todos Mas pronto Boa música, cara Boa música Eu preciso seguir-me Muito intensificado Ele é qual? Sei lá qual é que tu és És o amarelo É o amarelo Eu não sei o que ele te foi Estás aí pós se tu errar Ele tá aí para a cidade Eu estou Filha da p***a Vamos ganhar o s*** Eu não vou lhe seguir Você tá parando um gajo aqui na minha zona Estás juntos Estás juntos Estás juntos Estás juntos Estás juntos Where um é que você está? Eu quero você Filha da p***a F***s Murrei caral Awww Estava com medo de alguém. Eu morri! Mas continua, continua a jogar. Como é que eu mudo de personagem? Para te ver. Eu estava a carregar no espaço e acho que estava a dar. Mas não estava a dar sempre, não sei porquê. Não consigo no espaço. Me diga algo, como eu me mudarei a expectativa? Você pode me mudá-lo no top. No próximo jogador. Vem no top, mano. Vem no top. No top? No top? No próximo jogador. Ou talvez um bug. Não sei. Ah. Sim, eu vejo, eu vejo. No top. No top do screen. Eu vejo. Obrigado. Sim, eu vejo. Ok, é em cima do coiso. No ecran. Enemio. Vem comigo. Vem comigo. Mãe, eu gosto de ir... Eu gosto de ir para baixo, queres ver. Tentei saltar para isso, amiga. Para não morreres. Caralho! Isso, 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 dá-lhe. Isso! Ok, você tem o meu back. Tá onde? Ah, meu caralho, ele tá à esquerda! Na esquerda, esquerda, mano. Ai, caralho. Eu queria disparar a ver se tinha bidons. Tem três, avisa o gajo que tem três ali. Há três caras, mano. Cuidado, tá a ir um por trás dele, diz-me. Um atrás de ti. Eu preciso de alguma ajuda. Agora. O que é o que acontece? Boa jogada, mano. Boa jogada, de qualquer forma. Linus! Ei, Linus! F***-te, mano! F***-te, Linus! F***-te. 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 Vai, deixa o lugar de Deus que vais embora. Não, não. F***-te em grupo e vai embora. O que é que ele tá a dizer? Ele tá a dizer pra ficar no grupo, no G. E eu exito essa p***. Isso é p***. Ok, eu meto G e mete Sair. E, Sair. E eu penso que a gente fica tudo diante, tenho bem a certeza, mas ele é fixe. Oh, ele não fiquei aí. Espera, eu não sei. E aí também não fiquei. Espera, mas este gajo, para além do PC, tenho... É um Moto 360. O que é isso? O que é que é um Moto 360? É um Motorola, queres ver? Foda-se, não estou interessado, caralho. Fizesse aí um iPhone 6. Espera, eu ainda trocava o computador. Olha, era uma boa troca, caraças. Se o telefone tivesse bom... Mas se fosse um iPhone, caraças. Se fosse um Samsung, ainda ficava mais contente. Eu tenho um Samsung 6. Sim, foda-se. O iPhone está... A Apple já está... Tudo rodado. Partida encontrada! É! Foi 25 mil da marcação. Pips mais fixe! Sim. O que é isso que eu acho que era? Alô, alô mano, alô, como você está? Como é que tu rebolas? Tipo, metes Z e tu metes shift e metes ou A ou D? Shift... Sim, A ou D? Não dá. Tem que dar. Não dá caralho. Então, estás no chão, no Z. Ok. 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 Pessoal de leggings e o caraças. Eu também tinha, só que vendias. Parece o pessoal do ginásio. Eu também tinha, só que vendias. E criar aquelas calções que tu tenhas. Os Neko-chan. Já os vendi também. Tu és qual? Eu sou o verde. Faz o nhar. Não. Pelo menos, tu... Ah, tu está verde. Faz aqui que é essa coisa? Sim. Não. 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 Acho que não. Queres uma é... Uma... Uma... Não. Já tenho. Já tenho. Eu sempre pensei que tinha dito. Queres uma égua. Não. Só o cavalo. Yeah. Ah! Ah! Olha lá! Está aí! Está aí! Olha! Não é tudo eu! Tem aqui uma caçadeira dentro desta casa. Já tens? Também já tenho. Ok. Tem algum capacete a mais aqui? Não. E sapatos? Ah... Botas. Não. é? Vê sempre que alguma coisa que às vezes. É... Umas chapatilhas. Ok, temos que ir para a zona cegueira Onde é que é a zona cegueira? É muito longe Ah, para este lado Isto a correr automaticamente é muito mais fixo Sim Pode ser que tenha aqui alguma coisa Vamos tentar passar pela cidade Concha de la Madra As hipóteses de a gente passar vivos São poucas São nulas Tem aqui uma mochila Tenho Mas é militar? Não Vamos andar É de chinês Olha aí essa tenda Aqui uma militar Ai para caralho Foda-se O que? É o meu boneco Não parava Você queria ir? Estava a fazer alguma coisa Bora, bora, bora É Você está ok, time? É isso que eles falam Sim, sim Nós temos 40 scores E a luta E a luta É muito mal Me e o Orange estão E4 E4 Olha um guarda-polícia aqui Dizem eu que encontraste um carro Eu encontrei um carro de copo Espera aí Espera aí, espera aí Vem lá se não está aí ninguém Não está, não está Não? Já apanhei a chave e a gasolina Tem aqui balas caçadeira para ti Tem aqui mochilas Mas é normal Já tens a AR Já Já Então vem aqui para os caras AR Tamanho aqui Olha um carro Olha um carro Olha um carro Ah não, são eles Foda-se Não são eles Man, você me assustou Ele Ele Vamos Vamos Posso ir no carro? Em um segundo, por favor Você quer ir na mesma carro? Não, não, não Ah não, não, não Ok, vamos Eu segui você Vamos, vamos para o outro Não sei, não sei Ah Nós vamos, nós vamos para o outro Não sei quem é o outro... Esse é o outro gajo que ele tá falando? Acho que é. Eu também tenho um carro, outro. Parece que sim. Surrendere suas armas! Isso é da polícia! Não sei se a gente ganha agora, Ivan. Lá se a gente ganha agora, Ivan. Estou a ter boas patativas. Eu vou te dizer que é o outro gajo. Sim. Não, não sei se a gente ganha agora. Já a vieste em primeira pessoa, onde tu corre? É sobre o peixe? Sim. Eu estou onde tive a cabeça. Sim, era o que eu queria fazer ao outro. Não, por favor, não! Despacito! 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 Espacito! Gollum! 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 Não? Não? Está indo para Cranberry? Você está bem? O que você está indo? O que? Olha, tem aqui umas chapatilhas Ivan, aqui neste arrelote. Orange, Orange, come, come, come. Eu gosto de falar contigo. Orange! O que é o gajo? Quem é o gajo? Ah, é este. O capacete. Obrigado, mano. Está tudo bem, mano. Dê-me um capacete de XPTO, mano! Está sendo fixo jogar com estes. Obrigado. Ah, se lá parece a gente mantém. Obrigado. Olha aqui a caçadeira, mano. Já tenho suficiente. Não sei. Mas parece que eles estão em grupo, eles. É para trocarem. É para trocarem. É para trocarem. Foda-se. GG, mano. GG. Boa jogo. 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 A gente tá ok do lado esquerdo. Vamos lá mano, vamos lá! Vamos lá na praia. Olha o amarelo. O que que ele tá fazendo? O que você está fazendo, mano? Um carro! 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 Eu vou dar a volta! Eu fui dar a volta! Olha aqui um carro! Ai! Nossa! Onde é que estás? Estou aqui! Estou aqui! Vocês apanharam o que ele tinha? Ele apanhou o senhor! Vamos ir ver! Ele vai ter... Ele vai ali à caixa! Olha ali! O amarelo! Pergunta-me se ele vai à caixa! Onde é que está a caixa? 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 Que puta! Onde estás? Estou aqui, ao pé das coisas do outro. Ah, ok. Gostei de coisas boas, por Deus. Ele apanhou por acaso alguns medikits. Vê se ele tem algum colete. Ah, não. Ele não tinha colete. Mas eu consigo fazer um colete para ti, se quiseres. Queres que eu te faça? Eu estou fazendo. Anda aqui, onde eu estou? Vou dropar aqui no chão. Podes vir buscar. Onde é que estás? Eu sou mais para a esquerda, para trás de ti. Eu estou aqui agachado, ao pé desta casa. E dropei aqui no chão. Está aí. Olha o que a pessoa que o gajo tem. O que você vai fazer, Yellow? Olha, ponemos aí neste carro. Eu acho que tenho as chaves dele. Apanhei no outro. Para bazar. Esquecer. Olha aqui, boas sacos. Sim. O carro da pocina está ok. Vamos para onde. Queres conduzir tu? Não. Dá-lhe. Vamos para onde. Vamos para onde, vamos para onde. Temos que ficar aqui enquanto. Não, aqui é meio. A caixa está descendo lá além, atrás de ti. Parece. Está descendo nessa direção, a caixa. Nesta? Acho que sim. O que eu vi? Ou eu vi não. Olha ali. Não, espera. Onde que eu tinha visto a caixa? Ainda mais para a frente. Vamos ter sido mais para a direita, é só. O que é? O que é? Drive, drive, mano. Oh meu Deus. Desculpa, cara. Tudo bem, mano. Tudo bem, mano. Ainda para aqui. Quem? Shot's on the.. ee careful Spara-te Ivan, que eles cá querem matar Qualquer coisa tu saltas do corre Não, vai esconder o carro, queres ver? Ai, 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 ai! Não é possível trocar da 60 enquanto eu vejo que ele está indo a mente, que é mentira, mano. Não, não, não. O que é o som de mel? Estou a para explorar isto aqui. Não, não foi? Não, não foi? Não foi? Ah tá aqui, sim, mano. Foda-se que se voa de mara ela. Não, não foi. Foda-se que ficou. Foda-se que não era. Foda-se que é o meu avião. Não é. Olha, o cara está na linha, acho que é Yeah, there are guys on the north-east Nós estamos na zona segura, mano Yeah, só temos que andar um pouco assim mais para este Bora Não, 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 não Entra, entra, entra Mano, nós não estamos na zona segura Let me throw a grenade at him Na, 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 na Caralho, agora peguei arma Estás acompanhando, não estás? Sim, sim Está sendo intenso com este gajo Mira Onde é que ele foi? Aqui Aqui Eu vou encontrar lá umas granadas Banzai Não, não é o que eu creio, mas pronto Caralho, estamos a pegar uma zona segura Estás a acompanhar? Não, um pouquinho para trás Então anda, rápido Entra, entra Entra, entra Entra, entra É, pá Tem aqui uma bolsa a dizer Twitch É verdade É pra ter sináculo Twitch Caralho O que é que vai fazer? Vamos Carro Tinha alguma coisa naquele saco? Não sou Qual saco estás a te refletir? Aqui Epá, já viste a área que nós temos? Não, só temos recito Bora iva Eles estão aí Entra, entra, entra Onde está o lugar seguro? Onde está o lugar seguro? Falta três gajos ainda Como é que é possível? Outro Veja ali um gajo à frente Caralho Olha o gajo matou-me Não fui o outro que matou-te Não fui o amarelo Anomaly Codcast Ah então fui sem querer Que o gajo estava a saltar em cima de ti Ah vamos esperar agora para ver mano Este gajo a jogar Está lagando para caralho O meu interesse é jogador Foda-se Só tem granadas que são Ali não vai matar não Ali não vai matar não Vai bem Aparece um ninja Não me deu famo Boa da gente ali caralho Amém este gajo Estou sozinho Estou a fim de ter eles todos Estou a fim de ter eles todos Hahahaha Pimba É Estou a fim de ter. Foda-se 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 Fogo, mas que saem, não é do caraças? É. Lá se aprendeu e não tá saindo assim com essa gente? É. Mas com essa gente que é saudinha das mãos, mas pronto. Olha, eu fiquei no grupo dele. Ó, mas ele buzzou. Manda vir o grupo. Manda vir, manda vir, manda vir. Não era fixe terámos ganho qualquer merda, mano. Dias? Era fixe ganharmos qualquer cena, mas como sempre não ganhamos nada. É. Porquê que não dá scraps? Eu não estou a perceber. Devíamos ganhar pelo menos uns scraps, carácias. Não entendo. Caixas. Não tenho nenhuma caixa, mano. Ganho caixas a cada 5 níveis. Prontos, ok. Calou o meu nível. Nível 16. Não é? Não é? Não é? Não é? No 15. Não é? Não é? Não é? Não é? Ok, mete já. Passport? Passport, passapontat. E agora... Oh, que delícia! E agora... Sentei. Merci. E agora... Tá aqui um gajo dentro da jaula. Qual jaula, caralho? Tá aqui um gajo dentro da jaula. Onde é que está a jaula? Onde é que está a jaula? Ah, entrou por cima, meu filho é da mãe. Onde é que tu estás? Eu estou aqui na... Tu és quem? Tu és o Vojorda? Portanto... Não é aquela parte onde tem jaulas? Eu não sei onde é que estás a falar. Eu nem te vejo, mano. O top é do helicóptero. Sim. Rápido, faltam 60 segundos. Estás a ver onde está o amarelo? O amarelo não vi. Foi o laranja aqui há um bocadinho. Bem, agora tem mais dentes. Gente lá... Eles entram por cima. É da jaulas. Eu também vou entrar. Uau! 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 E aí? Hã pó tem ainda sei quantos ganchos aqui dentro da jela da porra uns dos outros Hã? Ai que desciente de cara ai Booga booga Ok O que é que tens de falar? É azul. Azul. Não estou a ver, mas ok. Estou a descer para estas residências que estão aqui. Boa. Foda-se. Eu escolho sempre muito bem a casa, meu. Já está, porque eu também não estou muito longe da casa que eu escolhi. Não, eu não vou estar longe. Eu escolho sempre para... Cale ao pé da... Da casa que está fechada. E o calho na casa que está em obras. Caso antes, entre coisas. Estou no F5. Passou um gajo aqui. Não sei para onde ele foi. E tu também estou no F5. Só que eu não te vejo. Não, eu não te vejo. Estou aqui numas moradêias. Tem benda. Tem aqui dois gás. Três gás. A mãe. Eles passaram por mãe. E já estou aí fugindo. Eia, matei um com um tiro na cabeça. Ah, cabrão de merda. Ele matou-me. Aonde a equipa deles. Ei, man. Fuck you, man. Estavam dois. Eu só vi um. Que alguém desse vai ser. Só consegui matar-me. Olha essa foda. Ao menos matei. Ele estava rodeado. Então eu levei três gás e tinha mais um atrás de mim. Foda-se. Já sei. Quando tiveres. Quando quiser. Olha, nós temos aqui eventos, torneios, jogos criados. Sim. Não queres participar não? Para ver como é que é. Sim, sim. Bate aí qualquer coisa. Não tem nenhum evento. Isso acho que é assim. Tem aí. Estás a ver essas imagens que estão a passar. No ecrã principal. Sim. Tem aí. Tipo. Aparecia uma. Mas já não está aparecendo. Não temos nada. É só no fim de semana que aparece um evento esquisito. Estamos no fim de semana. Ok. Ok. Então não sei. Era no fim de semana passado. Onde que tu achas? Onde que tu achas? Onde que tu achas? Estou ao pé dos helicópteros. Vem comigo. A frente do helicóptero. Não. Eu sou amarelo. Onde que estás aqui? Ah, não. E não comigo. As semacacos. Olha, ele está indo para lá, o gajo. Estás a ver? É. Foda-se. Ok. Sem. E assim. E deixas aqui. Caralho. E aí. 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 Eu estou dando o D-Box! Música É agora! Vá! Caraças! Agora que eu consegui aqui isto! Agora que o boi é contente com a minha secretária! Foda-se! Como é confortável, mano? Olha, estou aqui neste restaurante, aqui em baixo também. Tu és azul? Amarelo. Onde está o amarelo? Está ali. Onde é que é a porta principal desta merda? Ah, isto é o supermercado. O supermercado. Foda-se. Cá. Olha, o verde já encontrou um carro. É o que bateu o carro no olho. Foda-se, eu quero balas. E o que eu não consigo... Não estou conseguindo encontrar nada aqui. Tem aqui uma caçadeira. Caralho, tem aqui... Ah, não tem nada. Parecia. Caralho, tem aqui este capaceiro que vou apanhar. Tem aqui onde eu estou. Tem aqui a caçadeira. Mais uma caçadeira. Vai lá apanhar as balas daquela. Eu já tenho, já tenho. Eu não sei se eu apanho granadas ou apanhar a AR. Apanhas as duas? É que já tenho uma capa. Acho que não sei que eu vou apanhar a AR. Tu já tens? Já. Matas? Vai andando a nossa equipa ao azul. É a pena que só dá para duas pessoas. Estão com o pacete? Tenho. Vai um carro à polícia aqui. Boa. Apanha... Roubaram o curso? Sim. Acho que é o do laranja. Calma. É... Tu é estúpido, mano? Foda-se. Vá para sério, meu. Foda-se. Foda-se? Mas que estúpidos do caralho? Foda-se. Ei, mano. Você vai morrer, mano. Foda-se. 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 Já tinha metido a coisa que pensava que quando que ses chato me envio que tu não está a ver no Grupo Meroy que saio já. Foda-se. 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 . 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 este mês vai sair um jogo bem louco na playstation plus qual? grátis vai sair o... como é que se chama aquele jogo que eu queria comprar um time vai sair um assassin's creed e vai sair um... uma uncharted eu não mando agora de nome eu falei um nome que é tipo tipo o que é? é tipo uncharted Lara Croft, Tomb Raider não, não, não não estou a ver outro espera ai, vou deixar aqui na nex ai, cara, cop ex vai, cara, cop ex O que é isso? Pires! Pines, Pires! O que? Você não gosta de beber! O que? De Portugal, mano! Portugal! Portugal! Cristiano Ronaldo! Barack Obama! O que você gosta de beber? Cheque! Cheque, mano! Oh, yeah! O que eu te sinto! Está tranquilo! Está favorável! Está tranquilo! Está favorável! Está tranquilo! Está favorável! Tu és qual? Eu sou... Azaleal! Verde? Não estou com a ver! Amarelo! Estou indo aqui num restaurante, acho que foi... Não, ferro velho! Não sei o que é isto! É uma merda! Estou vendo um carro da BOF! Estou vendo um carro da BOF! Estou vendo um carro da BOF! Para que posição, oh estúpido! Caralho! RÁPIDO! É pá! Vai para sul então! Está aí para o norte! Estou indo 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 para o Se6! Estou indo para o Se6! No E5! MAURRI! Eeeepa Ei perai tu maliga perai Que cara da puta Matou também Eu jogo a granadas e ninguém morreu, eu foda-se. Ué, eu já sei que saco foda. Que saco foda. A equipa toda morreu também. Ué. Pô, eu tô boi com tempo que é minha secretária, foda-se. Foda-se, fazer um buraco na secretária e foda-se. Foda-se, já tem um buraco? A minha também tem, só que é muito pequeno. É só para passar fios. A minha é grande. Portanto, dá para a minha pila. Para baixo. Espera, deita-se aí. Ok. Já, tô aqui. Certo. Posso? Quando quiser, espera. Quando quiser, espera. Yeah. Mas, yeah, podes pôr, podes pôr. Enquanto isto anda, ando e vou à casa de banho no instante. Yeah. Agora... Ah! De Isso... 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 Obrigado. Obrigado. Fogo, mas calor, mano. Está um calor aqui que me imaginas, mano. Aqui também está bem calor, só que tipo... Por acaso tenho tudo aqui fechado. Por acaso tenho que ter muita bicharada aqui perto, se estás a ver. E tipo, no outro dia... Comeram o meu braço todo, meu. É verdade, comeram o meu braço. Foda-se as melgas ou sei lá. Fiquei tipo... Fiquei por aí com umas 15 borbulhas todas no mesmo sitio. Foda-se. Tu és o azul. Não sei onde é que estás a cair, não te vejo. Verde... Segue um amarelo. Amarelo? Amarelo, sim. Sim, sim. Por acaso eu vou calhar no mesmo sitio do que nada. Ai, estava ali um carro. Food. 自quel digamos que não se encontra Bertone. É legal o但 e o mesmo lugar... Então... É legal para que não souات like toro eu antes e encontrei. Agora onde está os senores eu tenho com uma pessoa mas senza defensa, mostrarandeıyorlar aliados mais com os senores. Vá! Consegue ver o amarelo e o roxo? Leí aqui! Eu não consigo ver, sim! E ai eu estou a pé deles. Estás a um tempo que eu não te vejo. Estás atrás de um gajo. Não morre! Não morre! Inconcemento. Foda-se! Denunciar já com esta merda, filha da puta. Foda-se, sou o meu mau jogador, eu não sei. Foda-se! 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 só que acho que é três é três chaves mas vai fazer para o caso e eu fico a banda grande cheio de pipocas é e é que linhas lá dentro micro-ondas em ti tipo a potência do meu micro-ondas só precisou dois minutos e vinte tá lá a dizer entre dois minutos e três minutos e é claro que não fica tudo por não explode todas as grandes não é mas se eu deixo mais tão bem que ele começa a queimar como eu queimei o primeiro soco que começou a queimar o doce ou o que foi o costume fazer no tacho ah mas ele é macho mais limpo para assim dizer sim e para acaso ver doces está lá e tipo e não sei fazer no tacho que fica em duas como é que tu fazes depois mete caramelo por cima mas fica tipo meio meio tipo tipo fica bem rijo estás a ver tens de comer no próprio dia e não sei que aí peixe só se meteres aquele caramelo líquido da royale sim ah penso que fique bom mas nunca nunca experimentei eu fiz sempre o é que choque comer aquelas pipocas aquele é o que é com caramelo acho que estão no cinema é que eles têm no cinema as vezes uma pessoa apanha ali aquele aquela tipoca dourada pá foda-se é aquele turrão não é aquele turrão meu tu mastiga até sabe o açúcar foda-se começa a passar mas como é que isto se faz tu dizem ah é com metes as pipocas tu metes açúcar por cima a açúcar é uma puta da tua mãe foda-se deixa de ser estúpido cara vai procurar isso na net e é procurar uma receita de pipocas mas faça aí na vermelha e é e depois quando as pessoas me vêm dizer isso oh metes açúcar por cima tu és fazer as pipocas não não é foda-se a tua mãe é que se mete açúcar por cima e passa por pipoca e come-se e ela assa a pipoca e assa a pipoca e não sei se estou rodeado de inimigos ou de amigos cá estás de amigos tenho medo Ivan eu já apanho um uma aero pera queres uma mala? hummm não podes apanhar eu vou ver se encontro uma mala na próxima coisa ah eu também eu tenho aqui ah então apanha e depois dorme onde é que está a mala? já tenho já tenho uma ah yeah consegui consegui apanhar uma foda-se aqui me roubat Raisa filha da puta ازal azea o amarelo né? Sim. Nunca estive no aeroporto neste jogo. Eu não sei... Eu não sei... O que é que quer dizer? Sei... Inventar frases bonitas Mas... Mas como é que é? Não sei... Mas uma hoje Só que já me esqueci Então olha só te quero a ti Ok, aprendi a virgindade dos ouvidos Muito obrigado e até uma próxima pessoal Vou te matar Vou desligar o stream E está em stream? Então... Estou sempre em stream agora Sabe se tem alguma coisa aqui? Ai... Ai... Bugou meu jogo ao caralho Pronto... É agora que vai morrer Está a bugar meu... O que é que se passa? Sai caralho... Eu nunca passei aqui... Este gajo apanha coisas desnecessárias só para um gajo não apanhar Vê lá... Foda-se... Quem? Quem? Rapaz... E o que é que te dá um tiro nos cornes filha da puta? O laranja... Posso matar ele Queres que eu mate? É... Depois eu ir para matar-nos ou caralho... Fora-se... Não? Não me mata? Não... Deixa eu ter... Eu não sei para onde é que vai o verde... Mas é que vai para a puta que eu parei... Que eu não vou lhe seguir... Deixa eu ver o que é que é mais para aqui... Já estiveram aqui... Não estiveram nestes dois edifícios? Já... E lá em cima... Lá em cima... Já estiveres? Já estiveres? Caralho... O que é isto? É o laranja... É o estúpido... Temos que o matar caralho... Espera... Temos que ir para o sul... Nós já... Nós estamos na área segura... Qualquer das maneiras... Ué... Já estão a disparar para aqui... Não sei... Fala-se bem de borla caralho... Ok... Fala-se borla... Foda-se... Foga... É que nem consigo... Me encostar na cadeira... Eu estou sem t-shirt... Está-me a colar as costas... Ah... Eu estou sem t-shirt... Foda-se... Pois... Eu também estou sem t-shirt... Aqui não está-se tanto calor assim... Porque à noite começa a ficar frio... Ah... Pois... Aqui continua... Quinto... Abafado... Tipo... Ímido... Nessas Amazónias... Oh caralho... Aí é porque... Se calhar está a estudar frio... Yeah... Eu aqui a esguar... E nas notícias... Ah... Ali... Na zona do fio... Já está a ardeira... Mas tem um leão... Um gajo... Jove-se pela janela... A jogar... Que louco... Olha aqui... Olha aqui... Tem lá uma mota... Tem... Tem uma mota... Bora... Bora... Ficamos para eu ir partir... Para o resto que se foda... É... Olha o laranja... Ele está-te a ganhar... Te rindo... Vou... Vou matá-lo... Kefa... Vou matá-lo... Kefa... Não é preciso... Ele fica com a mota... Filha da puta... Ele vai lá buscar a mota... Deixa ele buscar a mota... A gente vai buscar o resto das coisas... Oh... Caralho... Eu já tenho a mota... Quero que ele se foda... Vou ficar aqui... Porque eu quero ficar... Ela fica aqui... Acabou... É... Mas... Onde é que tu estás? Calma meu... Esperem por mim... Estamos aqui nos Bangalows... Bangalows... Eu não quis a mota... A mota está ali mano... A mota está ali mano... Queres ficar com a mota? Não... Ele comete a mota no orelhote... Não sei o que é estranho... Ai está aqui numa chapatilhas... Tu queres um coleito à prova de bala? Quero... Tá bem... Quando fez o meu pé... Eu já vou esperar... Eu vou buscar aí o teu pé... E vou te derrubar no chão... Aqui... Apanha rápido! Caralho não... Foda-se... Quase... Ele dava ali a olhar... Aquele filho da MFUT... Deve ser ele arrancar os olhos... Matava qualquer coisa... Sim... Realmente... Era passar as marcas mesmo... Era matá-lo... O pai... Foda-se... Já descascaram esta merda... Descascaram... Cepatilhas? Não... Eu já apanhei... Foda-se... O que é que se passa? Fogo preto em cima dos troncos de madeira... Não anda... Nós esquefa! Bora! Fazer pra aí...? É... No... Alto-ram! Diz-me-te-he dito que eu me esqueci só de trazer a moto Espera Um carro? Não, não é Olha umas sapatilhas ai Caralho, apanhou logo Ia então Caralho Ia deixar ai para o Preto Para esse azule É uma caçadeira Não tem caçadeira Vou apanhar Dá-me a balas Grazie Eu não sei se o Verde passou por aqui Mas ele afastou-se de nós Andou a Verde escuder Não tem caçadeira Olha, ele está lá lá em Se você olhar na minha direção Ele está lá lá em Bandeide Força Questa é uma caça E não tem caçadeira Onde está lá em cima? Vai ter um monte de sapatilhas Vai ter uma caçadeira Tem que ir para a capa Você já tem uma capa? Já. Ok. Vamos pegar as balas. Onde vocês gás vêm atrás de mim, mano? Fogo, é um cheiro a cuspa. Mata é a filha da mãe. Ouvir um gás que... Ih, duas chapatilhas aqui. O que foi? Eu ouvi uma moto. Vem pá, vou fechar a porta este cheiro a cus. Hum. Olha, olha. Uma moto, uma moto. Ah, é o laranja. É o laranja que tem. Esquece. Foda-se. Ai, tens mochila militar? Tenho, tenho. Ai, vou me ligar agora. Vais ouvir ele ao falar. Sim? Oi. Hum. 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 Tá bem. Até já. Hum. Há menino. Há menino não. Segunda feira. Mas há menino outras a que horas? 7? Tá bem. Então às seis e tal, mande mensagem, vocês no quarto ou cinco. Tá bem, tá bem. Beijinhos, tchau. Espera por mim, foda-se que filha da puta. Pensei que tavas a andar. Pensei que tavas a andar. Olha, nós não estamos na zona segura. Basa com isso, basa com isso, basa, basa. Tá tendo tanto, tá tendo tanto. Isso, boa. Ele pegou um carro, eu quero é que tu te fodas. Dá, vamos lá, vamos. Cabo de todos, não cabo de todos. Cabo, cabo, cabo de todos. Cabo, cabo na parte de trás. Vamos lá, mano. Nós temos os chiganos. Vamos lá, mano. Ele está à espera do outro. Não! Sim, vamos lá agora. Tá, tá. Os chiganos. Parece os chiganos, mano. Se ele sai daqui do carro. Ah, rapaz. Ok. É uma moda a vida. Pensava que o gajo ia parar aqui para ir ver as casas. Foda-se, já estou carregado de balas e de medikits. A medikits só tem um, acho eu. Deixa eu ver. Tens quantos? Olha, sem exagero, apanhei de um gajo. Dez. Estes tem o gajo. Me envergonha. Vamos lá. Veiou ali. Veiou ali. Veio ali, coqueteu! Veio aqui um�. Veio aqui. Virei o campo. Veio aqui. Veio aqui. Veio aqui. Você tem uma licença de ônibus? Como é que se diz que você tem? Você tem... Você tem Parkinson? 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 Você tem Trismia 21? Você tem que ganhar no cu russo! Rápido! É o verde mano! Olha o gajo! Como é que se meteu? Estou sem pé mano! Carro! Carro! A esquerda! Onde é que tu estás? O caralho fostes para aí? Estão vindo para cá! Dois carros! Estão dando a volta! E não arrisco! Estão a atravessar! Caralho! Entra! 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 No carro! Vamos! Estás em pé? Estás em pé! 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 F*** você Caralho, que? Você está morto F*** você F*** sua mãe 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 A grande-mother PLEASE DON'T GO Já vou embora Se ha que haver isto quehaja morrer E aí mano, estou bem contente com o meu setup. Não, mas já vou é fixe. Eu queria te mandar uma foto para te ver, mas... Aqui em cima não. Não, aqui em cima não. Não quero tirar a foto. Sim, tiras as fotos quando chegas lá embaixo, mandas. Mas tipo, os cabos ainda se veem bem, estás a ver? Sim. Eu também vou tirar aqui umas fotos para te ver a seguir. É caralho, quase partiu ao candiário agora. Sim, agora eu fiz o que eu fiz. Ai caralho. Onde está tudo, galera? Ah? Onde está tudo, galera? Sim. Você instalou aqueles jogos escrito nesses? Só tem o Survival. Ah. Que nojo. Ah não, muito bom. Foda-se, onde é que está o P? Aqui. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Ah, ah. não vai dar a caca depois vou dar um jeito misto como deve ser olha já tem bio apanho net ta fixo ta net ta simples mas ta fixo sim mas hoje tu dás ai uma uma cena nos fixos sim vou te mandar aqui uma foto de uma setup só que não me mostra lá muito bem e tenho que tirar outra isso é trai da parte de cima hum hum o 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